Já revelou-te em tantos momentos meus Já desejei fugir pra outro lugar Coisas que acontecem sem explicação E faz a gente parar pra pensar O que será que tem que ser assim? Ver os olhos vão se acabar Mas se a gente desistir E desistir firme até chegar Não vou parar por aí Ainda não cheguei Aonde eu quero estar Sorte dos meus momentos E aproveitei aqui pra descansar E sempre é preciso Lutar Pra chegar Aonde eu quero estar Aonde eu quero estar Aonde eu quero estar Aonde eu quero estar